O PT encarou como uma tremenda saia justa a declaração dada pelo ex-presidente do partido, José Genuíno, defendendo um boicote a empresas controladas por judeus. A direção nacional do PT decidiu ficar em silêncio absoluto. Mas longe dos holofotes, todos os líderes petistas com os quais eu falei hoje, acharam que a declaração foi absolutamente infeliz e serviu como um enorme desserviço para o partido. Só para a gente lembrar, Genuíno falou durante uma live do Diário do Centro do Mundo, que é um veículo ali bastante alinhado ideologicamente ao PT. E ali ele disse que acha interessante a ideia de um boicote, abre aspas, a algumas empresas de judeus, fecha aspas. Essa fala veio quando ele foi perguntado sobre o fato de Luiz Helena Trajano, do Magazine Luiza, ter endossado, junto com outros empresários, um abaixo assinado para que o presidente Lula retire o apoio, a ideia de classificar a ação de Israel em Gaza como genocídio. O PT sempre teve uma posição favorável à Palestina e também sempre foi crítico do atual governo de Israel. Mas o partido nunca levou isso para o lado de um boicote a empresas. Foi pelo menos isso que me disseram vários petistas com os quais eu conversei hoje. Para o governo Lula, isso inclusive vem em péssima hora, porque existe ali um movimento, um esforço muito intenso liderado pelo presidente Lula para fazer a agenda econômica. A gente estava até falando disso aqui agora há pouquinho sobre esse lançamento da política industrial. Uma avaliação que é feita, claro, é a de que essa história rendeu muita munição para a oposição. O ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, por exemplo, já foi logo puxando o couro nas redes sociais como é de costume em situações como essa. Eu conversei com ele hoje mais cedo e ele intensificou ainda mais as críticas ao PT. Ele disse que a fala de Genuíno é, abre aspas, absurda, mas é condizente com um partido que sempre está do lado errado da história, fecha aspas. Ele disse ainda que considera inadmissível o terrorismo e o assassinato de inocentes serem usados aí de alguma forma como justificativa. E ele disse para concluir que falar em boicote contra empresas e empresários judeus é cruzar uma linha que ele descreve como perigosíssima. Eu tentei falar com Luiz Helena Trajano, mas ela não quis se manifestar e o mesmo vale aí para a presidência nacional do PT. Vamos chamar aqui então o nosso time para análise. Vou trazer aqui o Pedro Venceslau, que também tem muita apuração sobre esse assunto, né, Pedro? Porque se tem um pessoal que se manifestou com muita intensidade sobre esse tema, foi a comunidade israelita que não gostou nem um pouco dessa história toda. Conta para a gente, Pedro. Boa tarde. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos. Houve uma reação em cadeia de todas as organizações e entidades ligadas à comunidade israelense aqui em São Paulo. E a principal delas é a Conib. E a Conib avançou uma casa a mais. Ela vai pedir uma abertura de inquérito policial por racismo contra e também medidas cautelares contra o José Genuíno, por conta das declarações que ele deu nesse portal da internet. Ele disse que, segundo a comunidade, o Genuíno representaria um risco à comunidade judaica, que também caracteriza outro crime, segundo a comunidade, que seria incitação ao crime. O José Genuíno, depois dessa manifestação da Conib, divulgou uma nota oficial dizendo que repudia a nota da Conib e afirma que não é e nem nunca foi antissemita. Ele disse ainda que repudia qualquer tipo de preconceito contra o povo judeu e defende a existência de dois estados. O José Genuíno, né, Clarissa, que foi reabilitado pelo PT e vem cada vez mais se sentindo à vontade e falando mais com jornalistas e principalmente de veículos mais alinhados com o campo da esquerda. Assim como o José Dirceu, né, quando houve a campanha eleitoral em 2022, essas duas lideranças que já presidiram nacionalmente o PT tiveram um papel mais discreto. Depois da posse do Lula em 2023, em janeiro, eles começaram cada vez mais a ter protagonismo na política interna do partido e também junto às bases petistas nos eventos políticos e também em entrevistas como essa que foi concedida ao Diário do Centro do Mundo. Clarissa. É, e essa informação aí que o Pedro estava levantando, de que José Genuíno tem uma participação ativa dentro do partido, ela é muito relevante, porque embora ele tenha tido a imagem pública ali dele muito manchada pelo escândalo do Mensalão e tenha sido afastado dos holofotes do PT, o fato é que recentemente, aí num passado um pouco mais recente, Genuíno passou a participar novamente, por exemplo, de reuniões importantes, reuniões com tomada de decisão. Então ele é uma figura que tem sim um papel bastante expressivo, bastante relevante dentro da política interna do PT. Genuíno até agora não havia se pronunciado pela repercussão dessa declaração, mas hoje ele divulgou uma nota na qual disse que repudia a nota da CONIB, da Confederação Israelita do Brasil, e afirmou que não é e nem nunca foi antissemita. Ele disse ainda que repudia qualquer forma de preconceito contra o povo judeu e que defende a existência de dois estados. Ele se refere aí a um Estado de Israel e um Estado palestino, posição também defendida pelo PT. Ele ainda prossegue e abre aspas, dizendo Temos a obrigação de denunciar o genocídio do governo de Israel contra o povo palestino. Tenho defendido incansavelmente o cessar-fogo, a paz entre os povos e a solidariedade ao povo palestino. Fecha aspas.